São João Tocá São João Tocá São João Tocá Não vem colar Tamo rapica Não vem dançar São João Tocá Não vem colar Tamo rapica Não vem dançar Sôta faze cola Coladera rapica Não vem dançar Sôta faze cola Coladera rapica Não vem dançar Essa música é tradição de Nostela Morando a solução já vão ver E mora é fundada e coladeira Tá posta a pensar diferente Essa música é tradição de Nostela Morando a solução já vão ver E mora é fundada e coladeira Tá posta a pensar diferente Se não tá fazendo cola, coladeira é repicão Não tá colada, vai bem nessa Se não tá fazendo cola, fundada é repicão Não tá colada, vai bem nessa São João é tradição de Nostela Morando a solução já vão ver E mora é fundada e coladeira Tá posta a pensar diferente Morando a solução já vão ver São João é tradição de Nostela Morando a solução já vão ver São João é tradição de Nostela São João é tradição de Nostela Morando a solução já vão ver E mora é tradição de Nostela São João é tradição de Nostela E mora é tradição de Nostela Obrigado.